Oi, gente! Meu nome é Katelyn e hoje eu tô aqui pra falar sobre o quinto episódio da série Uma Questão de Química, série do Apple TV+, protagonizada pela Brie Larson. Aqui no canal rola vídeo de todos os novos episódios e todos os vídeos estão em uma playlist que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like e considere se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo dessa série que eu vou trazer aqui pra vocês, fora outras coberturas e outros filmes e séries que eu também comento aqui no canal. E também envia esse vídeo pra quem também tá acompanhando essa série. Assim a gente pode conversar sobre isso e eu gosto muito de ver os comentários de vocês sobre o que vocês estão achando do novo episódio da semana. Bom, então bora falar sobre o quinto episódio de Uma Questão de Química. Esse episódio vai se passar inteiramente no futuro, então com a Mads já crescida com cerca dos seus 7 anos. E aqui a gente vai descobrir que a Elizabeth está vendendo Tupperware para sustentar sua família. Ela faz isso ao mesmo tempo em que ela continua desenvolvendo a sua pesquisa lá na sua cozinha, né? O seu laboratório caseiro. Então, gente, a gente tinha visto no episódio anterior que ela tinha dois empregos. Provavelmente é a venda de Tupperware e também a pesquisa que ela está fazendo, mas ela não é paga pra isso, mas ainda assim ela considera um trabalho, o que é bem legal. Mas outra coisa que a gente vai descobrir aqui é que o Borowitz e o Donati publicaram o trabalho que eles roubaram da Elizabeth e do Calvin. Inclusive, eles viraram capa de revista, né? Porque essa pesquisa é muito revolucionária. E também, gente, o Hastings, que é o laboratório que a Elizabeth trabalhava, agora se tornou referência em pesquisa de DNA. Esse reconhecimento todo deveria ser da Elizabeth, né? Já que a pesquisa era dela, mas está todo para o Donati e para o Borowitz, o que é muito frustrante e é algo que a Elizabeth ainda não superou. Mas, enquanto isso, a Elizabeth continua tentando emprego em outros laboratórios, o que é bem difícil porque ela não tem o seu doutorado e também porque ela é mulher, né, gente? E uma das vagas que ela estava tentando conseguir, ela precisa de uma recomendação, né? Uma referência do seu antigo trabalho e sua força a voltar ao Hastings para pedir ao Donati uma referência. Mas aqui a gente vai descobrir que o Donati não trabalha mais lá e que quem está em seu lugar é o Borowitz, aquele químico totalmente inseguro, né, que a Elizabeth ajudou tanto e que acabou roubando a sua pesquisa. Ele não quer dar referência para a Elizabeth porque ele quer que ela trabalhe com ele novamente. Ele vai fazer um convite para que ela trabalhe e assine a segunda autoria, né, como coautora ali da continuação da pesquisa de DNA. O que, gente, é uma grande humilhação para a Elizabeth porque toda essa pesquisa é dela e ele nem vai deixar ela assinar como primeira autora, então ela não aceita. Uma coisa que a gente já percebeu aqui nessa série é que a Elizabeth tem muito certo para si os seus princípios, né, então ela não abre mão e quando ela toma uma decisão, ela toma muito rápido e de forma, assim, certeira, né, não tem volta. E algo interessante é que o Borowitz vai falar que o Donati saiu do emprego porque o conselho queria sangue novo, que inclusive a Elizabeth fala que sangue novo é só sangue velho recirculado, né. Mas eu achei isso muito interessante porque o Donati era o superior ao Borowitz e foi ele que teve a ideia de roubar a pesquisa do Calvin e da Elizabeth. Então, assim, ele que arquitetou todo o plano. O Borowitz foi apenas um segundo autor, né, para ajudar ali o Donati, mas no fim a gente vê que o Borowitz roubou o lugar do Donati. Então, assim, esse é o sistema, ele é totalmente corrupto, ele é totalmente injusto. A gente vê como as pessoas são descartadas como se não fossem nada quando isso é bem visto pelo conselho, né, então o conselho não queria uma mulher, vamos descartar ela. O conselho não quer um homem velho, vamos pegar o mais novo. Enfim, é assim que funciona e a Elizabeth não quer entrar nesse sistema, pelo menos não dessa forma, né. E um detalhe que eu achei muito interessante nesse começo de episódio foi ver como a Elizabeth e a Herod estão juntas, estão sendo amigas até mais, né, mais próximas do que antes, agora nesse futuro, né, cerca de sete anos depois. Os filhos da Herod estão grandes, estão crescidos e o seu marido está lá presente. A gente não sabe aqui exatamente com o que ele está trabalhando, onde ele está trabalhando, mas a gente sabe que ele é médico e que ele está participando bem mais aqui dos momentos em família. Ainda assim, gente, nem tudo está perfeito, porque tem uma cena em que ele sai para trabalhar de noite e a Herod parece muito incomodada com isso, então ainda tem alguma coisa aí na relação deles que não está muito legal, mas eu acho que no próximo episódio a gente vai ver um pouco mais sobre isso, porque parece ser um episódio que vai ter pelo menos um pouco do destaque voltado para a Herod. E por falar na amizade da Herod com a Elizabeth, algo que eu achei muito legal é que quando a Elizabeth está conversando com o Walter, né, que está pai solteiro agora, né, eles estão falando sobre essa questão de cuidar dos filhos, estando sozinho, né, sem ter o seu parceiro ali presente, e ela vai falar que o melhor conselho que ela já recebeu na vida foi que quando a gente acha que não vai conseguir, o que é algo muito comum, na verdade a gente consegue, a gente dá um jeito. E esse conselho quem deu para ela foi a Herod no momento em que ela descobriu a gravidez, quando ela conversa ali com a Herod e a Herod dá todo aquele apoio para ela, e não só nesse momento, né, depois que o bebê nasce, que ela está totalmente surtada, achando que não vai conseguir, e a Herod sempre fica lá, falando, não, você vai conseguir, você vai ser uma boa mãe e tal. Então, assim, essa cena é muito simples, mas ela mostra que realmente a amizade da Herod importa muito para a Elizabeth, e como a gente viu eles jantando juntos e tal, fica claro que os anos passaram, mas que elas continuam próximas, até mais próximas do que antes. Bom, e por falar nesse futuro, vamos falar um pouco sobre a Mad, porque ela está tendo dificuldades na escola. A gente vai ver aqui que ela é extremamente inteligente, né, afinal ela é criada pela Elizabeth, então ela sabe coisas que crianças da idade dela geralmente não saberiam, e isso é mal visto pela escola. Então, cogitando colocá-la em uma escola particular de ensino mais avançado, a Elizabeth vai decidir aceitar aquele emprego na emissora de TV, porque é um emprego que paga muito bem, e isso facilitaria as coisas para ela. E no dia em que ela vai conhecer a emissora, é muito interessante, porque tudo lá é extremamente diferente do que ela já viu na vida. Tem uma cena que eu gosto muito, que é quando um homem, um dos assistentes estagiários ali, chega para ela perguntando se ela quer café, mas ela não entende, ela acha que ele está pedindo café para ela, porque essa função de levar o café sempre foi uma função dela, ou então de outras mulheres. Então, ver um homem fazendo isso, e especialmente um homem servindo uma mulher, é algo totalmente subvertido ali para ela, e isso abre os seus olhos para um mundo totalmente novo, que pode ser aquela emissora, aquele trabalho. O mundo dentro da emissora parece incrível, é totalmente diferente do que ela já viu, e parece um lugar em que ela pode ter um programa totalmente do seu jeito, né? Pelo menos é isso que ela pensa por um momento. Mas atrás dessa camada de liberdade, a gente tem o Phil, que é o dono da emissora, e que também é o personagem do Rayo Wilson. Gente, o Phil só pensa no dinheiro, né? Obviamente. E para ele, o que vai funcionar, o que vai trazer audiência, o que vai trazer dinheiro, é uma mulher muito bonita, muito atraente, com roupas apertadas, justas, né? Aquela coisa, e que também se demonstre ser uma mãe, muito carinhosa, atenciosa, que é aquilo que todo marido quer ver ao chegar em casa. Mas o que o Phil e qualquer outra pessoa não esperava aqui, é que embora os homens tenham odiado o programa, né? O primeiro episódio que foi ao ar, as mulheres amaram. Elas, ao assistirem o programa, se sentiram capazes, se sentiram valorizadas, se identificaram, se inspiraram, sem falar nas boas dicas de culinária que a Elizabeth traz, né? Porque usando a química ali para cozinhar, ela consegue fazer pratos muito deliciosos. Então, assim, além de ser um programa muito útil, também é um programa que valorizou muito as mulheres, e elas se sentiram muito bem ao assistir. Então, assim, o programa foi pensado para ser aquilo que todo homem gostaria de ver, mas ele acabou se tornando aquilo que toda mulher gostaria de ver, né? Pelo menos naquela época, nesse contexto específico. E isso deu muito mais resultado, né, gente? Então, eu acho interessante que a plateia inicial ali são vários homens e, tipo, duas mulheres, algumas mulheres só, e é por isso que a plateia não gosta. Mas depois de um tempo, a plateia começa a ser só de mulheres, porque esse é um programa que, nesse contexto, só as mulheres gostam, mas que já é muita coisa. E o programa deu tão certo que não demora muito para a Elizabeth aparecer nos outdoors e também ser abordada por onde ela vai. A gente tem uma cena aqui na lanchonete em que ela é abordada por uma mulher que fala sobre como foi bom o programa, faz vários elogios e pede um autógrafo. Gente, isso parece incrível, né? Mas isso coloca mais um problema aqui na vida da Elizabeth, porque isso vai afetar a sua relação com a Mad, que agora está se sentindo sozinha, já que a mãe está tão ocupada, está tanto tempo no trabalho, e quando está com ela, ainda tem esses fãs vindo atrás, aquela coisa toda. E por falar da Mad, na escola ela teve todo aquele trabalho de fazer a árvore genealógica, né, que vai desencadear bastante coisa aqui. A Elizabeth não fala muito com a Mad sobre o Calvin, né, o que é um problema para ela, porque ela quer saber muito sobre o seu pai, mas a Elizabeth não se abre, ela fala apenas o essencial, né, cor do cabelo, cor dos olhos, é só isso que você precisa saber. Ele era um cientista e ponto. E, gente, algo muito interessante aqui é que na casa delas a gente vai descobrir que o escritório do Calvin continua ali, intacto. Então, o escritório está fechado e lá dentro tem todos os pertences dele, o que mostra que a Elizabeth ainda não teve a coragem de ir lá desfazer daquilo, né, de doar as coisas, de liberar o espaço, o que indica, provavelmente, que ainda é algo muito doloroso para ela, algo que ela não quis enfrentar, ela não quis lidar com isso, então ela simplesmente fechou aquela porta e deixou ali. E aqui nesse plot a gente vai ver o reverendo Wakely, que já tinha se apresentado para a Elizabeth naquele churrasco na casa da Harrod, mas aqui ele ganha um pouco mais de espaço, já que ele está ajudando a Maddy com a sua investigação. Mas, continuando falando sobre a Maddy, algo que eu acho muito interessante aqui é que ela parece uma minicópia da Elizabeth, mas, ao mesmo tempo, ela tem mostrado que tem os seus próprios pensamentos, as suas próprias opiniões. Então, antes dela ir para a igreja, a Elizabeth fala para ela, nós sabemos que Deus não existe, mas nós respeitamos as crenças dos outros, tal. E quando a Maddy está conversando com o reverendo, ela fala minha mãe diz que Deus não existe. Então, isso mostra que essa opinião sobre a existência ou não de Deus ainda não é algo muito certo para a Maddy. Nenhum momento ela fala eu sei que Deus não existe, não. Então, não parece ser algo que ela comprou para ela. Parece que ela ainda está formando a própria opinião, que pode divergir da opinião do jeito de agir da Elizabeth. E, além disso, a Maddy é muito curiosa para saber mais sobre o seu pai, né? Por mais que seja doloroso abrir esse leque da sua vida, a gente vê nesse episódio, a Maddy até comenta, né? Ai, você tem sorte de ter um pai. Isso mostra que para ela é doloroso, mas ela ainda quer abrir, ela quer conhecer, ela tem curiosidade. O que é totalmente o contrário de Elizabeth. Ela não quer falar sobre isso. Ela, literalmente e metaforicamente, mantém essa porta fechada, né? Que é o que a gente vê ali, literalmente, no caso do escritório do Calvin. Inclusive, a Elizabeth tem uma relação muito complicada com a sua família. Isso eu acho interessante, porque isso é pincelado aqui nesse episódio. E a gente já viu lá no episódio 2, quando ela conta para o Calvin que ela saiu de casa muito cedo. Se eu não me engano, acho que o irmão dela faleceu também. Mas sobre os pais dela, que é o ponto aqui. Ela saiu de casa muito cedo, nunca mais falou com seus pais. E isso foi uma escolha dela. Então, isso me leva a pensar se essa dificuldade que ela tem de se relacionar com as outras pessoas, isso pode causar uma intriga ali, um problema entre ela e a Maddy. Porque a Maddy não parece ser assim. A Maddy é uma pessoa totalmente diferente, o que é perfeitamente normal, né? Os filhos não são as cópias dos pais, né? Mas isso é um tema que parece que vai ser abordado nos próximos episódios e que vai sim trazer um conflito entre elas, mas que também esse conflito pode ajudá-las a enfrentar as dificuldades da sua vida. A Maddy pode acabar ajudando a Elizabeth a lidar com essas coisas. Enfim, voltar a falar com seus pais, de repente, né? A gente não sabe o que aconteceu. Ou até mesmo falar abertamente sobre o Calvin, que é algo que ela não faz há muitos anos. Bom, mas falando sobre o episódio em si, esse foi mais um ótimo episódio. Gente, uma coisa que eu tô gostando muito nessa série é que a qualidade está muito boa. A série tem mantido um padrão bem estável. Então, todos os episódios estão mantendo um padrão de qualidade muito alto. e isso é muito bom. Agora, ao que parece, a gente vai ficar na linha do futuro. Talvez tenha um flashback ou outro, mas o foco aqui está na relação da Elizabeth com a Maddy, já crescida, né? Já criança. O que é muito legal, porque a série pode expandir dramaticamente muito mais, né? Então, essa relação delas eu acho que ainda tem bastante coisa pra ser revelada nos próximos episódios. Lembrando que eu não li o livro no qual a série se baseia, então, realmente, eu tô falando do que eu acho que vai acontecer, mas eu não sei exatamente o que vai acontecer. Mas eu sempre convido vocês que leram o livro pra comentar aqui o que vocês estão achando da adaptação. Eu continuo achando que a Brie Larson foi uma excelente escolha para o papel de Elizabeth Zott. Ela consegue passar muito bem a essência da personagem. E, gente, essa série já se tornou uma queridinha pra mim. É uma série muito gostosinha de assistir. É uma série que, embora traga temas bem densos, assim, bem complicados, ele faz isso com leveza. Então, é uma série realmente muito boa de assistir. E eu já estou animada pros próximos episódios, né? Só mais três pra gente terminar essa temporada. E no próximo episódio, eu imagino que deve ter um foco bem maior na Harriet e toda aquela questão da rodovia, que é algo que ainda não foi resolvido, né? Mesmo passando todos esses anos, parece que nada aconteceu. Então, a gente vai começar a entender um pouco mais no próximo episódio. Mas eu quero saber de você o que você está achando de uma questão de química desse episódio da semana ou, então, dos episódios como um todo. Você está gostando da série? Não está gostando? Tudo o que você quiser comentar sobre esse episódio e sobre a série em si, você pode fazer aqui nos comentários. Como eu falei, eu adoro saber de pessoas que também estão assistindo a série o que elas estão achando. E assim a gente pode ir debatendo as nossas teorias. Assim como também eu gostaria de saber o que vocês estão achando da adaptação em si para quem leu o material original. E, gente, não esquece de deixar o like nesse vídeo porque me ajuda muito. E assim eu sei que vocês estão gostando. E envia esse vídeo também para aquela pessoa que também está assistindo uma questão de química. Aqui no Brasil a série não está tão forte assim, né? Tem poucas pessoas assistindo. Então é muito legal a gente compartilhar esse conteúdo para que todo mundo possa vir aqui comentar e a gente possa debatendo as nossas teorias. Bom, mas esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. E muito obrigada por ter assistido até o final. Eu já espero você aqui nos comentários, nos próximos vídeos do canal e também no vídeo do próximo episódio que vai sair na semana que vem. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho